Spray de gengibre ou spray de pimenta? Qual serve para a defesa pessoal? Neste vídeo eu vou explicar para vocês a eficiência de um para o outro e qual é válido para a sociedade, para você mulher se defender. Eu sou o Diego Tumi, o mestre do combate. Bora para o vídeo. Então fala galera. Começando o spray de gengibre. O spray de gengibre, além dele ser eficiente, ele vai deixar o agressor até 20 minutos sem conseguir abrir os olhos. Tem quem aguenta até uns 10 minutos, jogando uma aguinha. Tem uns quem aguenta 15, 20 até abrir os olhos. Olha, é tempo suficiente para correr. Esse spray de gengibre é este daqui. Ótimo para a defesa pessoal. Temos também de várias cores. Olha que legal. Agora, o spray de pimenta. Ele é proibido. Dizem que é proibido. Mas você mulher, se tiver um spray de pimenta na bolsa, que ele é desse tamanhinho, tá? Este daqui, comparado com os dois. Spray de gengibre, spray de pimenta. Então, o de pimenta, ele é mais forte. Ele é forte. Ele vai deixar o agressor mais tempo sem abrir os olhos. Falam que é proibido. Mas se você tiver na bolsa, um spray de pimenta, é válido para a defesa pessoal. Dos olhos desse cara, do emelhante, do vagabundo. E sai fora. Quem é que vai ver? Quem é que vai ver? Agora, eu te aconselho o de gengibre da mesma forma, porque ele também é eficiente. Eu vou testá-lo. Eu já testei uma taser em mim, que se chama Self-Defense, tá? É a única que eu recomendo. Porém, já disse sobre um vídeo, que as tasers, elas só dão um pulso de assustar pelo barulho. E também, quando encosta, afasta o cara de vez. Tempo pra correr. Porém, ele vai voltar. Então, entre taser e spray de pimenta, aconselho o spray de pimenta. Tem quem já testou o spray de gengibre e até mesmo o spray de pimenta. Pode pegar. Pode pegar. Nossa. Nossa senhora. Vamos fazer, vamos ver outros testes. Vamos ver outra pessoa que testou o spray de gengibre e também testou o spray de pimenta. Veja só a reação do cara. Não, mas peraí. Sacudir. Tem a distância adequada. Olha lá, olha lá. O gengibre não abre o olho não, mano. Hã? Abre o olho não. Não abre o olho? Não, não. Por que você tem um casaco, Loss? Qual que é a sensação que você está tendo? Olha o olho. Rápido. Viu que o desespero tomou conta para ele poder jogar água no rosto, né? E inclusive arde pra caramba. Mas eu vou colocar esse teste em mim pra ver se realmente é desta forma. Vocês querem ver esse vídeo? Deixa aqui nos comentários, porque eu vou testar. Já testei a Taser. Tá no canal, ok? Tem mais um teste que, em relação ao spray de gengibre, que foi testada, inclusive pelo famoso Marcos Duval. Quem não conhece o Marcos Duval, ele já deu aula pra Forças Armadas da SWAT lá dos Estados Unidos. E a reação do soldado Marcos Duval testando o spray de gengibre. Eu não consigo abrir os olhos. Viram como é eficiente? Quer ver mais? Então eu vou mostrar. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui agora no canal pro YouTube divulgar mais esses vídeos que ajudam muito pra segurança, pra proteção da gente, né? Eu posto muito também vídeos de defesa pessoal, tanto pra mulher quanto pra homem. E técnicas de luta e combate tático. Tá ok? Já aproveita, deixa esse like e deixa um comentário, tá? Vamos ver mais cenas? Então vamos lá. Eu vou fazer esse teste do spray de gengibre. Eu sei que vai arder pra caramba, vamos lá. É pra provar na pele que ser realmente eficiente, né? Então fique à vontade para dar esse like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, tá? Meu Instagram é esse aqui que tá passando aqui embaixo, dictomidt. Me siga lá no Instagram. Venha fazer parte da família Mestre do Combate, ok? Ah, e mais uma coisa. Eu leio e respondo todos os comentários. Se você deixar um comentário, eu vou te responder. E mulher, não seja a próxima vítima. É melhor saber sem precisar do que precisar e não saber, ok? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha bons treinos, porque eu faço vários vídeos de defesa pessoal. Confere aí no canal. E até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri